Tudo bem, Jana? Tudo bom. Nossa, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Gosto muito de você. Ah, eu também. Bom, esperar um pouquinho o pessoal entrar, acho que tem muita gente entrando aqui. Olha aí a turminha chegando, seja bem-vindo, pessoal. Acá. Vamos lá, gente. Muita coisa pra falar. Compartilhar. Vamos falar tudo. As nossas experiências. Eu tava lembrando, eu falei, gente, eu lembro da Jana faz tempo, né? Da onde que eu comecei a seguir? Da onde que a gente começou? Foi lá do Snap, né? Foi do Snap, os low carb da vida. Será? É. Eu vou te falar, esse low carb uniu muitas pessoas. Uniu, uniu. E aí eu lembro, né, que eu também tava nessa pegada aí de emagrecer, né? Aí entrei no tal da low carb e eu comecei a fuçar tudo, consegui, né? Várias pessoas, conheci muita gente. Conheci médico através disso, nutricionista. E eu lembro que eu comecei, acho que quando eu comecei a te seguir, eu falei, cara, é isso que eu preciso. Porque você fazia um low carb real, da vida real, né? Era um low carb que não tinha aquela gourmetização toda. Era o low carb do dia a dia. Era o ovo ali, era a receita fá. E dá-lhe desafio do ovo, né? E aí eu falei, gente, é disso que eu preciso me inspirar. De receitas práticas, de coisas também baratas, acessíveis, né? Que não dá pra comer, inventar de comer salmão todo dia, né? Isso. Porque senão você desiste. Exato. Um milhão de castanhas, um milhão de coisas. Porque não dá, né? A gente que tem a família grande... E quando eu comecei a fazer low carb, eu fazia pra todo mundo. Não é que eu fazia separado, né? Então eu fazia pras meninas, fazia pro marido, fazia pra todo mundo. E aí eu pensava, gente, eu preciso de coisas que rendam, né? De alimentos, assim, pra realmente mudar a alimentação da minha família. Eu fazia mais ou menos isso. Eu fazia a comida pra todo mundo. Porque eu não comia muitas coisas, porque eu tinha que emagrecer muito, né? Foi um processo legal, que eu aprendi muita coisa. Só que eu fui muito a fundo nisso. E eu não consegui segurar, entendeu? Não consegui segurar esse muito a fundo, assim. Precisava ter me mantido. Eu acho que na época que você me conheceu, que eu tava numa fase legal, assim. Eu tava levando bem. Aí depois a gente... A ganância de querer emagrecer mais, de fazer mais... Então eu fui reduzindo, reduzindo. Aí chegou uma hora que o meu corpo virou uma coisa de estresse. E eu não consegui continuar, entendeu? Aí deu até um efeito, né? Aí tamo aí correndo atrás do prejuízo de novo. Mas eu acho que foi... O grande aprendizado pra mim foi a comida de verdade. Porque é pra vida toda. É pra qualquer... Pra vida. É pra qualquer alimentação. É o que é bom. É o que é saudável, né? Pra vida toda. Então, eu comecei a low carb, na verdade. Claro que eu queria emagrecer, né? Eu tinha acabado de ter minha terceira filha. Só que eu tava na fase de pouco leite. Na fase da amamentação. E aí eu li algum estudo, alguma coisa que eu falava do consumo maior de gordura. De gorduras boas, né? E aí eu comecei a ler sobre a low carb. Eu falei, eu acho que é por esse caminho que eu devo seguir, né? E na época eu fui numa nutricionista, né? Que me deu todo o cardápio. E praticamente era low carb, né? E eu lembro que assim, em uma semana que eu cortei carbo. Né? Esses carbos refinados, né? Farinha. Açúcares, enfim. Meu leite começou a jorrar. Uau. É. E nisso também ajudou demais no processo de emagrecer, né? Sim. Então, além da questão do alimento saudável, eu tinha muito leite. Eu comecei a ter muito leite. Tanto que eu amamentei ela até três anos. E as minhas outras filhas... Ai, ela tá tão linda. Eu lembro dela pequenininha. E você, o que me cativou foi esse... Quando você compartilhava esse lado da maternidade. As reflexões, né? Que você levava a gente a ter com... Leva, né? Até hoje. Sempre, como você falou ontem na live. Uma pessoa inquieta e você leva a gente a refletir também. A sair desse lugar, assim, escondido. Então, eu sempre gostei muito de acompanhar. Eu sempre falo de você, que eu acho você muito inteligente. Então, eu também... Ah, obrigada, Jana. Isso aí me chama atenção, assim. Obrigada. Então, Jana, por que que eu quis te chamar aqui, né? Por que que, além da gente conversar aí nos bastidores, Por que que eu quis compartilhar o que a gente gosta de falar. O que a gente gosta de conversar, né? A gente tá vivendo um momento aqui no Brasil. Você aí nos Estados Unidos. Pra quem não sabe, né? A gente nem se apresentou, né, Jana? A gente já foi. É verdade. Tem uma galera aqui lá que veio do meu stories também. Então, eu me apresentei pra eles também. Vou me apresentar aqui pro público da Jana. Então, sou a Carol, moro aqui em São Paulo, moro no Brasil. E sou mãe de três, né? Sou arquiteta. Aí, uma época, eu quis virar professora. Então, também sou professora. Agora, eu sou professora e arquiteta. E como a Jana falou, né? Eu sou uma pessoa bem inquieta. Eu gosto de... Na verdade, eu acho que a minha inquietude É sempre pela busca da verdade. O que me incomoda muito é essa relativização de tudo, né? Então, tudo é muito relativo, né? E isso me inquieta. Isso me incomoda. Então, eu tenho um bichinho lá Que fica tentando buscar o que é verdade, né? Eu acho que quando a gente relativiza muito as coisas Nós temos a tendência de se acomodar De achar que Ah, isso é assim mesmo Vou fazer dessa forma porque é assim mesmo, né? Então, a minha inquietude, na verdade É de tentar buscar o que é real O que é verdade mesmo Pra que eu possa, de repente, trilhar um caminho E fazer o meu melhor Então, você, Jana Aí dos Estados Unidos O que me chama a atenção, né? E por que eu gostaria de compartilhar essa conversa com todo mundo Você morava aqui no Brasil Fala você um pouquinho primeiro aí da sua história Então, gente Então, eu sou a Jana Camargo, né? Eu moro aqui nos Estados Unidos já há quase 12 anos Eu completei 11 anos agora em maio E eu morei quase 10 anos em Nova York E agora eu tô aqui em Canérica já há algum tempo, né? O estado vizinho E que é onde eu recomecei tudo de novo Então, a Carol, ela me acompanhou nesse processo, né? Sempre recomeçando No Brasil, eu me formei Eu tinha um sonho de trilhar a carreira, assim, de enfermagem, né? Então, eu comecei como técnica em enfermagem Me preparando pra faculdade Só que nesse meio tempo aí Eu conheci o meu marido pela internet Eu já tinha família aqui Então, meio que juntou as duas coisas De tanto ele me mostrar as coisas aqui nos Estados Unidos Eu acabei me apaixonando na época por Nova York E quis vir Quis vir pra rever meu irmão Quis vir pra conhecer E nisso, eu e meu marido, a gente nunca se separou, né? A gente começou, a gente se conheceu Desde o aeroporto E aí, a gente começou a namorar Depois de oito meses, a gente tava casado Depois, logo em seguida, veio meu primeiro filho E a gente já tem um casamento de onze anos Então, o tempo todo Foi nisso que eu fui enraizando aqui a minha vida aqui, né? E com isso eu tive que me adaptar à vida Aprender a ser uma imigrante A me adaptar Renovar os meus sonhos, vamos dizer assim Que pra eu continuar essa vida na saúde Seria mais complicado Por eu não ter o inglês perfeito, né? Imagina você lidar com vidas e tal Então, eu não tinha tempo pra isso Ainda mais porque eu tive meu filho E eu e meu marido, a gente tava recomeçando do zero Então, eu tinha que ajudar ele ali E eu comecei aqui Como muitas brasileiras que vêm pra cá A limpar casas Eu tive que aprender A fazer faxina aqui nos Estados Unidos Que é completamente diferente De como se limpa casa no Brasil E desde então eu venho trabalhando com isso Que é um serviço aqui, né? A mão de obra é muito valorizada aqui, né? É um trabalho que eu aprendo muitas coisas Eu consigo ver um lado muito bom Do trabalho da limpeza Que é aprofundar aí na cultura americana Ter esse contato aperfeiçoar o meu inglês, né? Porque eu tô ali negociando com eles o tempo todo Tô dentro da casa deles convivendo E tenho, através disso, conseguido ajudar meu marido A gente realizar os nossos sonhos Dar uma vida boa pros nossos filhos Ajudar a nossa família no Brasil Tudo com esse trabalho Paralelo a isso, né? Eu também sou sempre, né? Eu gosto muito de coisas novas Então, eu sou apaixonada pelo universo da beleza Maquiagem, do empreendedorismo Então, eu tô partindo aí pra um caminho, né? De empreender na área da beleza Maquiagem, salão de beleza Enfim, tem projetos, né? Trabalho com a comunidade brasileira aqui Eu sou diretora de uma associação de mulheres empreendedoras Então, a gente tá em contato com muitas brasileiras aqui E o que mais? E agora, na pandemia Que eu estava parada Todos os meus trabalhos foram cancelados Porque ninguém entra na casa de ninguém Eu comecei a costurar Então, eu tava ficando meio angustiada De ficar sem fazer nada em casa Homeschooling das crianças Tomando conta da minha vida totalmente Então, eu tinha uma máquina Eu comecei a fazer máscaras pra gente em casa Pros amigos Comecei a fazer algumas doações Pra quem tava doente Pra quem eu precisava O hospício daqui da minha cidade E aí, eu fui mostrando no stories E as pessoas começaram a pedir Então, eu comecei a vender máscara Pra todos os estados Nos Estados Unidos E tô numa produção intensa Agora as empresas estão me procurando Pra fazer máscara E tá todo mundo voltando a trabalhar E precisa usar máscara E tá proibido Sair em público sem máscara Então, a máscara tem sido Uma coisa bem legal pra mim Fiz um precinho camarada Pra que todo mundo Pra que todo mundo Mesmo quem tá parado como eu Possa ter Tenha condições de comprar E pra mim Ajuda eu comprar mais material E ajuda eu manter minhas coisinhas aqui E o meu psicológico também Porque eu tô me sentindo útil Falei muito, né, Carol? Jana, imagina Jana, o que eu acho bacana Assim, da Que até o tema que eu sugeri, né Da mentalidade do imigrante Quando você sai de um país Determinado a mudar a sua vida Claro que sempre que você toma Uma atitude dessa É mudar pra melhor, né Você nunca vai sair pra piorar Tua situação E quando você tem essa determinação De melhorar E de encarar Os desafios que é Morar em um país Com uma língua diferente da sua E sem aquela Sensação de segurança Né? Você tá indo pra um lugar Meio que no escuro Você não sabe falar a língua direito Você não sabe se ter o emprego Por quanto tempo que você vai conseguir se manter de verdade Você não sabe direito Como que vai ser a vida, né Com os filhos Escola Com uma nova cultura E longe da família Né? E mesmo assim A mentalidade do imigrante Deixa todas essas questões Meio que Em stand-by Encaro esse desafio Porque o foco É melhorar de vida Né? O foco É A busca De uma vida Melhor Seja de segurança Seja de oportunidades E nesse momento De pandemia Nesse momento Aqui no Brasil Muita gente Tá perdendo Seu emprego Né? Então Hoje eu fui Eu fui numa loja Tava com um cliente E as notícias que a gente escuta Praticamente são só essas Né? A minha empresa Semana passada Demitiu Trezentos Né? A minha empresa Então Você vai ouvindo Essas coisas E você fala Poxa Daqui a pouco Tem tantos Desempregados Tem tantas pessoas E Digo mais Assim Nesse momento Que a gente não sabe direito O que vai acontecer Como será esse novo mundo Aí Que eu Eu falo Parece que apertaram Um botãozinho Do reset Né? E o que que vai O que que vai acontecer? Né? Como que vai ser Daqui pra frente? E Meus amigos arquitetos Também estão Nessa Né? Nesses questionamentos E E é legal Que a gente Tenta buscar Algumas Trocar figurinha Mesmo Né? Poxa De que forma Que você tá fazendo? De que forma Né? Atendimento online Reunião virtual Enfim Projetos à distância Minimizar a saída A obra Né? Minimizar tudo isso E a gente fica pensando Também Que muitas profissões Deixarão de existir Né? Muita gente Vai ter que se reinventar Aliás Todo mundo Né? De alguma forma Já está se reinventando Né? E E o meu questionamento Né? Assim Pra minha vida Minhas reflexões O que eu costumo falar Com os meus colegas De trabalho É que a gente Vai precisar ter A gente tem que conquistar Essa nova mentalidade Também Né? Não adianta só falar Que o mundo Mudou Né? O mundo vai mudar Tudo vai mudar Sem que realmente A nossa mentalidade Mude Né? E eu acho que tem Muito a ver Com essa mentalidade De imigrante Né? O teu foco É a busca Por uma vida melhor Não importa De repente Se eu tiver Que fazer Por exemplo Né? Meu escritório Não fazia Projeto A distância Até então A gente Não fazia Né? Agora Eu já estou No terceiro Projeto A distância Em dois meses Projetos Até fora De São Paulo Então Eu já estou Me reinventando Né? Já é uma nova Realidade E E Coisas que eu nem Nem pensava Em fazer Que eu já estou Fazendo Né? E eu vejo muito Isso assim Em você Com a tua Simplicidade Né? Em falar Em compartilhar A tua vida Eu sempre Quando vejo Seus stories Além de você Ser uma mulher De fé Né? Sempre falar De Deus Que você Eu acho tão bonito Eu acho isso Tão genuíno Você sempre fala Que você consegue Enxergar Nas pequenas coisas O movimento De Deus Né? E E E transborda Amor em você Né? Transborda Pela tua simplicidade A gente consegue Captar Esse sentimento De transbordo De amor Então O que eu tenho A impressão É que tudo Que você fizer Vai ser com amor Né? Não importa Se você Tá Não importa Se você Tá Na casa De uma cliente Não importa Se você Tá fazendo Uma maquiagem Não importa Se você Tá Com teu Grupo De empreendedoras Não importa Se você Tá na tua Máquina Fazendo As máscaras E isso As pessoas Que Assim como Eu tenho Essa percepção As pessoas Que recebem Esse teu Serviço Também terão Essa percepção Né? E eu vejo Muito isso Agarra A vontade De fazer as coisas Darem certo Né? Vai muito Além Do que Você vai fazer Né? Isso Dependente Muita gente Tem Inúmeros Preconceitos Né? Hoje Eu tava falando Com uma colega Tava falando Sobre a questão Do projeto Online E ela falando Não Eu não Eu não gosto Eu acho que Isso não funciona É um direito É um direito Se eu não fazer Não Não procurar Se reinventar Né? Mas assim Com uma certa Forma de preconceito Né? Com Meio que torcer o nariz Quando eu falei E assim É pra tudo Né, Jana? De repente Você saindo De um país Onde você Tinha um sonho De ser enfermeira De tentar Buscar uma profissão Com certo status Né? E você Abrir mão De tudo isso E falar Não Eu vou lá Buscar uma vida melhor E tal E meio que Não importa O que eu vou fazer Exatamente Importa o meu objetivo Né? Isso Eu vejo Assim Aqui tem uma frase Que os brasileiros Usam muito Que é Até aqui O filho chora E a mãe não vê É a terra Que é onde O filho chora E a mãe não vê E também Assim Uma coisa Que eu Assim que eu cheguei Eu sempre tive O negócio Da simplicidade E a humildade Muito latente Em mim Porque eu aprendi Com os meus pais Meus pais É o que eu acho Mais bonito Neles É a simplicidade Humildade Eu falei Eu quero isso Para mim E se eu não tiver Eu vou exercitar Porque eu acho bonito Você tratar as pessoas De igual para igual Você É E também Humildade É você reconhecer Né? Reconhecer também Não é porque Tipo assim Porque o negócio Da housecleaning Muitas pessoas No Da minha mentalidade Que eu tinha no Brasil É Tem essa coisa Tipo eu no Brasil Eu nunca fiz faxina Eu procurei outros trabalhos Né? Eu tinha Não Eu falava Não faxina Não Não vou fazer E quando eu vim para cá Eu via as mulheres Indo Trabalhar Com seus carrões E fazendo as suas viagens E sendo bem valorizadas Sabe? O retorno As americanas Elas Não só te pagam bem Mas elas acham incrível Elas falam Como que você consegue Fazer isso Elas te colocam Lá em cima Sabe? Elas falam Nossa Eu fico aqui na minha casa Dez horas Tentando limpar Eu não consigo Você vê em três horas Você faz isso Você é maravilhosa Não sei o que Então isso tudo A gente fala Gente É um trabalho Maravilhoso Em que Na enfermagem Eu levava Através do meu trabalho Conforto Saúde Bem-estar Para as pessoas Através do meu trabalho Da minha mão E a faxina Eu também consigo levar isso Para aquelas famílias Eu estou indo Então eu tento Ressignificar as coisas Em tudo Na minha vida Então Quando eu comecei A trabalhar com faxina Eu falei assim Olha Não é a coisa Que eu mais gostei Eu nunca sonhei Em ser uma faxineira Nos Estados Unidos Não era isso Que eu sonhava Só que é isso Que eu estou tendo Aqui para o momento Então O que eu posso tirar De bom nisso Então eu vou perfeiçoar Meu inglês Foi na época Eu comecei A dirigir Para outros estados Olha Vou conhecer outros lugares Vou entrar Saber como eles vivem E Através do meu trabalho Vou Comprar as coisas Que eu quero comprar Viajar Ajudar Fazer o que eu quero fazer Tirar o melhor Que eu tenho Desse trabalho E O que eu penso Muito É Não é isso Que eu quero fazer O resto da minha vida Então Nisso eu estou Batalhando Só que Enquanto Eu estou Nesse processo Eu tento ser feliz Nesse processo Eu não quero anular Esse tempo Então É onde Que eu começo A exercitar A gratidão É incrível Quando você Coloca A gratidão Em tudo Na sua vida É onde Que vê isso Que você consegue Enxergar Que é amor Eu sou grata Por cada trabalho Que eu tenho Nesse momento De pandemia Em que eu estava triste Que eu estava sem trabalho Que a vida inteira Eu trabalho É muito ruim Você pensar Meu Deus Eu vou acordar Não tem nada para fazer Ainda que tenha Dentro de casa Mas eu falei Eu vejo Como Deus me direcionando Olha Você tem uma máquina ali É uma oportunidade Que você tem De ajudar outras pessoas Porque tudo começou aí Eu comecei a fazer Máscara para doar E nisso Pessoas de fora Começou Aí eu falei Gente Eu posso fazer Um valor Que vai me ajudar Que vai possibilitar Outras pessoas A se proteger Então com isso Eu também Tudo Então quer dizer Com o seu trabalho Da arquitetura Tudo você pode Ver esse lado Né De você conseguir Eu acho Eu acho Que é nisso Que você Você consegue Colocar amor Quando você tem Esse olhar Né Que eu poderia Pensar Nossa Lavar privada Que é como Os outros preconceitos Né Ai Eu jamais Sairia do Brasil Para lavar privada Só que é com Esse trabalho Eu tenho conquistado Coisas Que se eu tivesse Lá na enfermagem No Brasil Eu não me vejo Eu não vejo Conseguindo Sabe Muitas coisas Que eu venho De uma família Humilde Então Tipo O dia que eu fui Na Disney Que eu levei Meus filhos Na Disney Eu falei Meu Deus Sabe Eu lembrei Da minha infância Eu lá com o pé No chão Lá em Minas Gerais Então Tipo assim Meu É através Do meu trabalho Eu tô conseguindo Realizar todos os sonhos Então isso Impulsiona A gente a fazer O que tiver que fazer Para a gente conquistar Foi isso que eu te falei Né Nossa conversa Não importa E eu vejo É difícil Eu vejo muito Jana Assim Às vezes Nós nos Identificamos Né Ah Eu sou arquiteta Ah Eu sou enfermeira Ah Eu sou médica Eu sou advogada Né E na verdade A gente não é A gente está Né Eu estou Arquiteta hoje Ontem Eu quis estar Professora Amanhã Talvez Eu esteja Outra coisa Né E verdadeiramente Acho que não importa Né Porque Se a gente começar A pensar Que nós somos Um Um CNPJ Né Quando a profissão Acaba Quando acontece Alguma coisa Como essa pandemia Não sobra nada Sobra pouquíssimo De nós Né Como você falou Nesse momento Agora Pode ser Que vai ter Profissões Que não vão existir Mais E aí Cadê a sua capacidade De você reinventar O que você vai fazer Sim E às vezes Aquele Sei lá Aquele super diretor Aquele CEO Daquela empresa Blaster Ontem Você estava ganhando Lá Teu salário De Trinta mil E hoje Você está Desempregado Né Sem previsão De repente De uma recolocação De uma nova E aí Quem de fato É você Né Se você só assumir Aquela posição Aquela postura De uma profissão Né Sim Então Eu tenho Eu tenho lido Muito sobre Sobre identidade Né Eu gosto muito De falar isso Quando a gente Se enxerga Né Quem nós somos Realmente Né Sim Eu ouvi uma frase Essa semana Que eu achei Incrível Que a pessoa Falou assim Poxa O dia Existem dois dias Mais importantes Das nossas vidas O primeiro É o dia Que a gente Nasce E o outro É o dia Que a gente Descobre Pra que Que nasceu E na verdade Será Que a gente Nasceu Será que eu nasci Pra ser arquiteta Será que você Nasceu Pra fazer Limpeza Pra fazer Máscara Né Será que o propósito Será que o propósito Que a gente Tá aqui Será que o propósito Não é tão maior Do que tudo isso Será que realmente É válido Esse nosso Desespero Essa nossa Angústia Né De achar que Tudo acabou De que tudo De que é o fim Né Da nossa profissão Da nossa empresa Do nosso emprego Claro que isso Gera uma certa Ansiedade Porque Tem as questões Dos compromissos Financeiros Né Mas O diploma É muito pouco Né Uma parcela Muito pequena Da nossa Capacidade Né Do propósito Mesmo Que Deus Que Deus Tem nas Nossas Vidas Né E eu Acho isso Incrível Quando você Consegue Colocar Amor Seja pra Fazer uma Máscara Né Eu Seja pra O meu Empenho O meu amor A minha Dedicação De verdade De verdade Jana É o mesmo Se eu fizer Um apartamento De 500 metros Uma casa Né E um apartamento Pequenininho Ou se não Uma consultoria De um quarto É o mesmo Eu quero entregar Eu quero servir Da mesma forma Vai ter a mesma Dedicação Vai ter o mesmo Empenho O mesmo amor Dedicado àquilo E isso é muito bacana Porque você consegue Quando você transborda Isso pra vida De um cliente Quando você transborda Pra vida De alguém Que tá te assistindo Por aqui Né As pessoas conseguem Perceber isso Conseguem captar isso Né Sim Porque Às vezes as pessoas Pode falar Não Não A minha ânsia Às vezes De botar pra fora Essas coisas Que passam Na minha cabeça Que eu sinto Que Deus fala comigo Através dessas coisas E foi um aprendizado Olhar Para as Pequenas coisas E ver grande E valorizar Porque Além Isso me faz Mais feliz Me fala Me faz Ver Nossa Né Deus tá cuidando Como eu disse Esses dias Sobre a pandemia Então Pequenas coisas Acontecendo E aí Você vê Através disso O amor De Deus E você Sente Mais seguro E eu Gosto de Falar isso Quando eu Falo Eu vejo Que as pessoas Algumas meninas Comentam comigo Nossa Aconteceu tal coisa Na minha vida Eu não tinha visto Com esses olhos Eu não tinha percebido Que Que isso Então a gente tem Muitas bênçãos Para contar E às vezes A gente acha Que a nossa vida Está só indo Sendo que tem Tanta coisa Boa acontecendo Então vale a pena Muito A gente Botar uma lente De aumento Nessas coisas Que acontecem Na nossa vida Porque isso dá Um sentido Melhor Independente Do que você Faça Independente Do que você Que tem Para você Fazer E essa 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 questão Da coragem Também Que me chama A atenção Da mentalidade Do imigrante Tem que ter coragem Né Jana Sim Tem que ter coragem Para você sair Do teu país Não é fácil Para dar tua família Né Tem que ter coragem Para entrar Num país Sem saber Falar língua Né Essa coragem Sim Assim Essa coragem Eu tive Né Eu acho que Grande parte Da nossa geração Aí Tinha aquela coisa Do sonho americano Né E eu também tive Vou te confessar Que eu também tive Só que me faltou coragem Na época Eu tinha acabado De 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 me formar É Eu tinha Minha melhor amiga Né Assim E ela falou Carol Eu tô indo Vamos E aí Eu falei Vamos Só que na hora H Eu bambiei Eu falei Poxa Eu acabei De me formar É E eu tive Essa Essa questão Eu falei assim Poxa Eu tô me formando Arquiteta E assim O que que eu vou Fazer lá Eu vou Ter que trabalhar Sei lá Do que Né E eu fiquei Meio Meio Assim E hoje Ela continua Eu tava até falando Com ela ontem à noite A Ju Deve estar por aqui Hoje ela mora em Orlando É Eu acho que ela Ela tá Que eu vi Ela mora em Orlando A gente tava conversando Como que estão as coisas lá Ela perguntando daqui É Mas claro que também foi um propósito de Deus Porque nesse meio do caminho Eu conheci meu marido É Conheci meu marido Eu vejo muito por esse lado Eu nunca tinha sonho americano Esse sonho era do meu irmão E ele viveu o sonho americano As coisas aconteceram pra mim Os meus planos eram ficar lá no Brasil Cuidando dos meus pais Estudando Só que as coisas foram acontecendo E Essa história Que 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 Tava pra mim Sabe Pra eu viver E Agora a questão da coragem É Tipo assim Eu saí Eu Fui crescer numa cidade pequena Do interior de Minas Gerais Aí terminei Fui pra uma cidade maior Morar sozinha Ali já foi uma grande coisa Que aconteceu Morar em República Aquela coisa assim Com amigas E Agora O negócio de sair do país Deixar tudo Não sei quando vou ver de novo É Ficar um tempo grande Sem ver a família Que É Acontece Igual uma Uma ferida aberta Que eu sentia Né Eu fiquei um longo período Sem ver meus pais Filho nascer Aprender tudo sozinha Né Como É Cuidar do filho Dar o primeiro banho E tudo Então É Precisa coragem Precisa E é Todos os dias Precisa coragem Porque A gente sai na rua Cada dia Cada dia é uma situação nova Que você tem que lidar E não tem o que fazer Você tem que enfrentar Cada situação Então Quando você fala Da mentalidade do imigrante É Realmente Eu vejo Que é um pouco Que é o que a gente Comenta muito aqui Não é pra todo mundo Não é todo mundo Que consegue Sabe Tem gente que vai embora Que não aguentar Isso não é pra mim Porque isso tem que ser muito Nossa Tem que ser muito forte É muito É muito difícil Mesmo Não tem pra onde correr Né Jana Não tem pra onde correr Sim Só que tem um lado Muito bom Que vale a pena E que compensa E que tem Por isso que tem Muita gente Que muda a vida Mesmo E resolve Permanecer Né Então Eu acho que Tudo na vida É assim Seria muito maravilhoso Também eu ter continuado A minha vida No Brasil Com os meus pais Não sei como seria Porque minha história Tá toda aqui Meu marido Meus filhos Mas Foi bom Eu vejo que hoje Assim Eu não tenho medo De nada Se eu tiver que sair daqui Recomeçar na Europa Na Argentina No Brasil Se tiver que voltar pro Brasil Eu não tenho medo de nada E eu sei que eu não vou parar nunca Porque eu tenho essa Sabe Não importa o que tiver pra fazer Se é pra eu trabalhar numa loja Se é pra eu vender Sabe Não interessa O que tiver pra fazer Eu faço Porque eu Eu tenho isso Que a gente E outra A gente Não é Independente do trabalho Você pode ser O melhor naquilo Então Eu tenho Eu não tenho essa vontade De ter uma companhia de limpeza Mas eu tenho Conhecidas Que tem companhias de limpeza Enormes E faturam Milhões Aqui Sabe Assim E empregam pessoas Elas são as melhores No que elas decidiram fazer Sabe Então Estão perguntando aqui Jana Quantos anos você tinha Quando você foi para os Estados Unidos Vinte e três Vinte e quatro Quando eu cheguei aqui Hoje eu tenho trinta e seis É isso mesmo Doze anos Estou Estou indo aí Para os doze anos De América E o meu marido Já estava aqui Há mais tempo Meu marido já está aqui Há vinte anos Então É uma vida Mas Mas eu acho que vai muito além Vai muito além Essa questão da coragem Realmente Do imigrante Como você falou Às vezes a pessoa Tem esse despertar Tem essa coragem Tem esse impulso Só que não tem Não sabe direito O propósito Também Eu acho que Por isso que muita gente Desiste Que acha De repente Que Poxa Vou Vou ganhar Rio de dinheiro Vou Você Isso aí é tão Característico Eu tinha essa Mensalidade Que eu ia chegar aqui Olha Meu plano era Eu vou ficar lá Vou trabalhar Feito uma louca Vou juntar o dinheiro Para a minha faculdade Eu vou ficar lá Eu vou ficar lá